Caros telespectadores da nossa TV Antes de mais, espero que as vossas fechas de Natal estejam a decorrer pelo melhor Eu sou o Padre Silvano, sou paroco das três paróquias da Freguesia da Calhita Paróquia do Otoguia, aqui onde estamos A Paróquia da Vilha da Calhita e a Paróquia de São Francisco Xavier E hoje o vosso canal pediu-me que desse um pouco do meu testemunho Sobre o meu Natal na minha infância e também o meu Natal hoje O Natal sempre teve uma grande força, ou não se tratasse do nascimento de Jesus O tempo de Natal na minha infância, onde íamos pelas serras buscar o pinheiro Buscar o musgo, preparar o presépio Onde acordávamos cedo para ir à missa do parto Onde a minha mãe se esmerava nos comeres Onde visitávamos os familiares, os vizinhos Onde fazíamos momentos festivos, momentos de família Sempre foi um momento único com uma vivência, com um espírito que não se pode descrever Só hoje, talvez como sacerdote e como paroco destas paróquias Talvez poderei melhor compreender o porquê daquela vivência, o porquê daquela alegria O porquê daquele momento tão especial que era o dia de Natal A noite de Natal e o dia de Natal, lá em casa dos meus pais No Corral das Freiras, de onde sou natural Hoje, como parco destas três paróquias É sem dúvida um momento mais que belo e mais que importante Para anunciar o Evangelho Temos tido as nossas igrejas com muitos fiéis Na participação da Santa Missa, na Missa do Parto E a minha conclusão é esta Sem esta tradição da Missa do Parto Certamente não teria estas pessoas a esta hora da madrugada na igreja Mas felizmente temos esta grande tradição Que muito me alegra como pastor Onde tenho oportunidade de servir ao nosso povo Aquele que é o banquete da palavra Caros cristãos Queridos amigos que assistis através deste canal A nossa TV Quero-vos dizer que Para mim a grande alegria Que sinto nesta quadra natalícia É sentir a feliz certeza De que este Deus que é Pai Deus que é Eterno Deus que é Criador do céu e da terra Ele quis tornar-se um de nós Ele quis assumir a nossa condição humana Ou seja, Ele não se impressiona Quando lhe contas os teus problemas Este Deus não se escandaliza contigo e com a tua vida Porque neste menino de Belém Que podemos contemplar aqui no presépio Este Deus que te criou É um Deus que te sente Sinta as tuas dores Sinta a tua vida Por isso, queridos amigos A grande alegria que tenho para testemunhar Como vive o meu Natal é esta Encontro com os meus paroquianos Vivemos as tradições Partilhamos afetos Partilhamos a alegria de viver E sentimos, junto do altar Na mesa da Eucaristia A alegria de sentir-me deste Deus Que caminha connosco na história O Emmanuel Resta-me Desejar A todos os escadão de vós Uma feliz quadra natalícia Não baseada apenas Nas prendas Nos comeros Nas tradições Mas com aquela alegria interior Que sou amado por Deus Sou amado por este menino E é este menino Que me traz a verdadeira alegria interior Que certamente irá marcar O novo ano que está prestes a começar E é este menino Que me traz a verdadeira alegria interior 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 Que me traz a verdadeira alegria interior